Oi gente, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês Então, hoje eu vim aqui mostrar, gente, as minhas novas tatuagens Mas como tá aqui no título, não são de verdade, gente, que meus pais ainda não deixam Eu fazer as tatuagens de verdade no meu corpo Então eu tenho mania de sempre estar comprando cartelinhas de tatuagem Pra usar em ocasiões especiais, e depois elas vão saindo Só que dessa vez eu fui lá no mercado de magreira com a minha mãe Numa loja lá escondida no fundo lá do negócio E eu vi umas cartelas super diferentes, eu achei que tem umas tatuagens super bacanas Eu comprei três cartelinhas e vou mostrar pra vocês as tatuagens que vieram Eu até usei uma, mas acabou que saiu, porque eu tava com o meu afilhado no colo E ele ficou assim, aí acabou que saiu Mas eu gostei, ficou bem bacana E vou mostrar pra vocês as tatuagens que vieram Que, gente, já estou me sentindo uma pessoa tatuada assim de lei, ó Então, gente, antes de mostrar pra vocês as tatuagens Eu vou dar aqui um aviso bem rapidinho, realmente Que eu preciso dar esse aviso bem aqui no início, né Pra vocês ficarem sabendo Pra vocês verem O que acontece? Como vocês sabem, eu tô ensaiando pra minha peça e tal A peça vai estar em cartaz dia 15, 17 e 18 de dezembro Aqui no Rio de Janeiro Então, se você é do Rio ou de outro estado e tem interesse de vir assistir a peça Me conhecer, tirar uma foto Vai estar aqui em cima nos cards pra você ver o vídeo que eu postei Sábado Sem ser esse aqui é o vídeo mais novo que tem aqui no canal Eu postei Explicando tudo sobre peça Mas tá até aqui, ó A felipeta Os detalhes são esses daqui, olha Mas como eu fiz um vídeo Explicando melhor Dando todos os avisos Bota aqui nos cards no final Pra você ir lá assistir Pra você ficar sabendo direitinho Como é que você faz pra ir Só um aviso É de graça Então, por aí já ganha uma grande plateia, né? Porque a gente é assim Nós somos assim De graça Nós estamos lá E aí, o que acontece? Como vocês sabem também Tá com várias novelas aqui Tem o reality show Tem o The Voice Favela E eu tô ensaiando três vezes por semana Então, o que acontece? Me atrasou em fazer o Amor e o Ódio O que acontece? O Amor e o Ódio tinha que estar aqui no canal hoje Ou amanhã O que aconteceu? Eu tive que ensaiar sexta, sábado e domingo Então, eu não tive como fazer o Amor e o Ódio Já tá pronto o roteiro Mas eu não tive como gravar Então, as novelas vão começar aqui no canal A partir de quarta-feira Então, vai ter tudo normalmente Não vai parar nada Mas quarta-feira que vai começar Hoje e amanhã vão ser vídeos comuns Porque hoje eu vou num musical à noite Não tem como eu gravar nada hoje Eu vou ter que ir na rua e tal Então, eu vou gravar um vlog do musical Vou postar aqui no canal amanhã Vocês assistam E aí, quarta, quinta, sábado e domingo E aí, vai Vai ter as novelas Vai ter Casa das Famosas Vai ter tudo normalmente Só vai atrasar um pouquinho nos dias Porque realmente, né? Com o negócio dos ensaios Acabou que deu uma atrasada aqui no nosso processo Mas, relaxem Quarta-feira Tem novela pra vocês Segue normalmente Então, agora partindo pro que realmente interessa Aqui no vídeo, né? Porque eu sou uma pessoa enrolona Eu dou mil avisos Mil coisas E falo pra caralho Mas, como eu falei pra vocês Eu comprei três cartelas de tatuagem E eu vou mostrar pra vocês melhor Ó, a primeira que eu comprei Foi essa daqui Essa aqui foi uma das que eu mais gostei Por que, gente? Vem uma tatuagem da Demi Sem ao menos esperar Deixa eu mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês devagar E vocês vão ver Eu vou mostrar Ó, tem seis quadradinhos Sendo que quadradinho Costuma ter mais uma tatuagem aqui Olha Eu achei bacana Esse aqui eu achei Esse aqui eu Já vi esse dragão aqui É sempre clichê Mas esse daqui eu achei bem diferente Olha Tem esses E olha Esse aqui eu usei ontem Era uma chave Ai, olha, gente Que legal, ó Não, tá ao contrário É assim Olha que legal Tem aqui O símbolo do teatro Que são as duas carinhas Que eu vou usar no dia da peça E aqui embaixo É que eu não tenho como apontar Porque eu tô segurando com as duas mãos Tem a tatuagem da Demi Tá escrito Stay Strong Só que tá ao contrário Pra quando você for colar Ficar na posição certa Mas a tatuagem da Demi O negócio até escorregou pra cá Caiu no chão Tudo bem Eu entendo E aqui Tem essas duas, olha E eu amei Porque tem uma patinha Olha aqui desse lado Tem uma patinha Olha que fofo Essa aqui foi a primeira cartela que eu comprei Foi a primeira que eu fui lá e escolhi E agora tem mais duas Tem essa Essa aqui na verdade eu comprei Por causa de uma tatuagem Que é essa daqui da Da caveira mexicana Mas tem essas daqui Olha Essa aqui é meio macabra Mas também não é feia Eu também usaria Mas a que eu mais quero usar É a da caveira mexicana Aqui E tem essas daqui Essa aqui é o Coringa Né gente Mas essa aqui é uma tatuagem Que eu não vou usar Porque Não sou fã dele Nada do tipo Eu não teria motivo de usar Mas a caveira mexicana Aqui ó Essa aqui Ela que me aguarde E também tem gente Essa daqui Olha Que é a última Que eu também achei ela muito bonita Eu gostei muito Dessa Maçã aqui Olha Eu achei ela muito bonita E tem também Essa coruja Não vou virar muito Porque essas cartelinhas caem Porque elas estão soltas E tem essas daqui também Essas cores também Eu achei muito bonitas E tem que eu achei diferente Da Torre Eiffel Dessa bicicleta aqui E de uma câmera fotográfica Que é bom pra quem é fotógrafo Né O que tá escrito aqui Eu não sei Porque tá ao contrário Stay Strong Eu sabia Porque eu conheço Né Mas essa aqui Eu realmente não sei E essas últimas aqui Essa daqui Veio repetida Né Já tem na outra Se eu não me engano E essa daqui Essa daqui Eu acabei de descobrir Que isso aqui É uma fada na lua Eu não tinha percebido Essa tatuagem ainda Achei muito bonita Então olha As três Tartelinhas Deixa eu botar aqui Na ordem São essas daqui Olha Bom Resumindo Eu tô cheia de tatuagem Pra usar E eu tô morrendo De pena de usar Gente No dia da peça Eu vou usar Das carinhas do teatro Eu tô até marcada Pra eu usar E aí A gente vai vendo Então dando mais um lembrete Aqui Vai na minha peça Já botei aqui nos cards O vídeo Vou botar Vou botar até no final Aquele quadradão Aqui lá Da peça Pra você ir lá Ver o vídeo Por favor Vai me assistir Eu vou ficar muito feliz E agora também tem mais um aviso Então continua aqui no vídeo Eu dividi os avisos Você vê no início E vê no final Se você quiser Mas é importante também Muita gente tem me perguntado Sobre o sorteio De 8 mil inscritos Vai ter Só que eu ainda não terminei De fazer os prêmios Gente O que acontece Vai ser mais um vencedor E eu vim mostrar pra vocês aqui Um pouquinho só do prêmio Não está pronto Não está completo Mas vocês até podem Ter Os pensamentos de vocês Olha Tem Tem a ver com copos Só que Não vai ser só o copo Tem mais algum complemento Mas a gente comprou Alguns copos Eles são meio brilhantes É porque não dá pra ver pela câmera A gente comprou várias cores Olha Tem azul, roxo Cadê as outras cores? Tem Rosa e vermelho Lembrando gente Que não vai ser só os copos Tá? É alguma coisa complementar no copo Tem amarelo e verde Ficou até parecido na câmera Mas é diferente Tem amarelo e verde E tem Coral e preto Só que ainda não está pronto Como eu falei pra vocês Mas eu vim aqui Dar um spoilerzinho Porque tem uma pessoa me perguntando Então vai ter Mas eu ainda não consegui Arrumar tudo ainda Aqui nesses copos da vida Porque está meio complicado Mas o que acontece Eu não sei Se a gente vai sortear Todos esses copos aqui Porém Vai ser mais um vencedor Acho que vão ser uns 5 vencedores Vai depender do meu pai Porque ele que vai pagar o frete Então a gente vai ver Mas vai ser mais um vencedor Então né Tem mais chance de ganhar Então caso Ele me fale Quantas pessoas vão ser Eu vou ver quais cores vocês preferem E aí a gente sortear essas cores Essas 5 ou Às vezes 5 vencedores eu acho De acordo com o que ele falou Acho que vão ser 5 Mas ainda não está pronto gente Não vai ser só o copinho Tem um complemento no copinho Esse copinho é bonitinho Ele brilha porque não dá pra ver na câmera Ai ó Ele é tipo uma geleia sabe Ele não é reto Ele é legal Ele é bem legal gente Então é essa também a novidade É um pequeno spoiler do sorteio que vai ter Não vai ser só o copo Mas tem a ver com o copo né O brinde vai ser o copo Com alguma coisa Então gente foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado dos avisos E nas tatuagens Se você gostou Deixa aqui embaixo Bastante likes Comenta aqui Qual a tatuagem que você mais gostou Se você também já sabe O que vai ser o prêmio do sorteio O que vai ser o complemento Que eu estou falando pra vocês Bota tudo aqui nos comentários Que eu vou adorar Ler todos os comentários também E gente também Eu não estou respondendo Porque eu estou meio lerda pra responder Eu acabei não dando conta Mas eu estou tentando Botar os comentários em dia E as respostas em dia Então perdão Mas é porque eu sou muito lerda Então é isso meu povo Um beijo no coração De todos vocês Até o próximo vídeo Não esquece de dar O like De se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Também De comentar aqui E de ver também As novelas que já saíram Que estão Um bafo Jesus amado E também De assistir o vídeo Convidando para a peça Pra você ir lá me assistir também Beijaço Puxa Puxa